Olá, pessoal! Namastê! Sejam bem-vindos ao vídeo dessa semana em que eu vou falar um pouquinho sobre autoaceitação e de que forma a gente pode colocar algumas atitudes simples em prática para lidar melhor, para se sentir melhor em relação a quem somos e parar essa briga interna, porque eu acho que todo mundo que, num determinado momento, escolhe esse caminho de se observar, esse caminho do autoconhecimento, esse caminho do desenvolvimento pessoal, é porque, de alguma forma, cansou de brigar com o que existe dentro de si, cansou de brigar com aquilo que a gente é, né? Porque todos nós temos essa segmentação, todos nós temos partes nossas que a gente valoriza e que a gente gosta, partes nossas que a gente não gostaria que fossem assim e que mudassem, mas eu acho que é importante, assim, antes de falar propriamente dito sobre dicas, vamos dizer assim, né, que eu acho que ajuda a gente a colocar as coisas numa dimensão real, assim, colocar, ter uma clareza maior sobre o nosso processo de autoaceitação, eu acho que é importante falar, assim, a gente acha que tem tanta dificuldade de trabalhar autoaceitação porque a gente nunca foi aceito por inteiro por uma outra pessoa, né? Tudo aquilo que a gente é capaz de praticar com a gente, a gente um dia aprendeu com os nossos pais, com os nossos cuidadores e como a gente nunca foi plenamente aceito, a gente sempre teve um fator condicionante, né? Então, eu percebo isso no Gael, por exemplo, né? Ele já percebeu que a gente fica muito feliz quando ele tá feliz, é óbvio que pais vão ficar felizes quando o seu filho tá feliz. E eu percebi como muitas vezes ele já tende a dizer que ele está feliz como uma forma de alegrar a gente, vai, sei lá, ele dá um escândalo, ele dá um xilique e de repente ele já vira e fala, olha mãe, eu já tô feliz, tá? Como uma forma de tentar ser especial, tentar ser importante, né? Essas são as duas premissas básicas da educação, da disciplina positiva, né? A criança, ela tá sempre querendo se sentir pertencente e importante. Então, no nosso processo infantil, quando a gente era criancinha, a gente também foi obedecendo esses dois preceitos na forma como a gente construiu a nossa identidade. Então, aquilo que a gente percebia que era valorizado pelas pessoas grandes, pelos cuidadores, a gente foi pegando pra gente, não, isso aqui realmente sou eu, eu sou assim, e se apresentando pro mundo dessa forma. E aquilo que a gente percebia que não era valorizado, a gente simplesmente ia colocando num espaço aí, que depois o Jung veio e chamou de sombra, um espaço escuro dentro da gente mesmo, algo que a gente não olha, algo que a gente tenta não tomar contato, porque são características que nos denigrem. E quando a gente fala de autoaceitação, de aceitar e acolher todas as nossas partes, a primeira confusão que as pessoas fazem é achar que aceitação significa resignação, significa conformismo. Então, assim, ah, então se eu vou me aceitar plenamente, se eu vou aprender a amar e a valorizar todas as minhas partes, significa que, então, eu não posso mais querer mudar nada em mim. Significa que eu preciso, na verdade, uma desistência, né, de qualquer tipo de mudança positiva. Então, eu me conformo em ser como eu sou e eu preciso me amar por inteiro, do jeito que eu sou, exatamente agora, sem querer mudar, sem querer melhorar, sem querer me transformar de nenhuma forma possível. E eu acho que esse é o primeiro engano, porque, na verdade, a autoaceitação, ela não tem nada a ver com resignação. Ela tem a ver com você permitir que todas as suas partes existam e é só quando a gente permite que, inclusive, aquilo que a gente não gosta, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, né, agressividade. A agressividade é uma emoção que, desde muito pequeno, a gente aprende a reprimir. Porque, quando a gente é criança, a gente coloca a agressividade no mundo de uma forma inadequada, jogando brinquedo longe, querendo bater nas pessoas, essa é a forma infantil através da qual a agressividade é manifesta quando a criança ainda é pequenininha. Então, a gente vem e fala, não pode, isso não é legal, isso você vai machucar o seu amigo, a gente não faz isso com as pessoas que a gente gosta, a gente precisa valorizar os nossos brinquedos. E por mais que todas essas explicações façam sentido, e que esse processo de repressão, ele seja absolutamente inevitável, o que fica pra criança é, essa é uma energia, a criança não entende o que é agressividade, é uma energia que ela tem dentro de si, que ela tá canalizando daquela forma, e uma energia que ela precisa reprimir. Só que, não existiria nenhum trabalho de parto sem essa energia da agressividade, essa energia de colocar pra fora, essa energia de fazer força. Não existiria nenhum pintinho quebrando a casca do ovo, nenhum passarinho saindo do ovo, se não existisse essa agressividade de eu quero romper com o lugar onde eu tô. Não existiria agressividade, não existiria nenhuma lagarta que se transformaria em borboleta, porque essa agressividade é a energia necessária pra sair do casulo. A agressividade é a energia que faz uma mãe levantar um carro pra tirar um filho de baixo, que faz um homem, fez os nossos primitivos parentes lá, os homens das cavernas, derrubarem uma árvore pra construir uma casa. Então, a energia da agressividade, quando bem canalizada, é uma energia que transforma a nossa vida. É uma energia que marca o início de novos processos, é uma energia que coloca muita ação em movimento pra gente transformar a nossa vida em algo melhor. Quando a gente tá com essa energia bloqueada, a gente não tem acesso a esse potencial. A gente tende a agir no mundo e a se comportar de uma forma conformista, de uma forma submissa, de uma forma pacífica, mas não a pacífica do ponto de vista da consciência, o pacífico do ponto de vista do não enfrentamento de desafios. Então, quando a gente começa nesse processo de autoaceitação, se torna fundamental a gente caminhar na direção de todos os eus que foram sendo reprimidos ao longo do caminho. de convidar essa energia que foi colocada pra fora em algum momento a fazer parte de quem nós somos. Então, a autoaceitação, ela não é uma resignação, não é um conformismo. O conformismo é você falar, ah, eu não faço mais nada pra mudar. O processo de autoaceitação é um processo que tem muito trabalho envolvido. É um processo que tem muita energia sendo empregada pra eu descobrir num primeiro momento quem eu sou, porque eu só posso me aceitar quando eu descubro quem eu sou. O processo de autoaceitação é um processo que leva muito em consideração os incômodos, como por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tava toda animada pra gravar esse vídeo lá fora, né? Queria gravar lá na varanda. Eu sei que vocês gostam da paisagem bonita. Vocês sempre comentam nos comentários do vídeo. E aí eu me preparei toda. Peguei o tripé, peguei o celular, peguei aqui o meu caderninho que eu anoto as minhas ideias se de repente eu me perder durante o vídeo e fui pra varanda. E na hora que eu pisei na varanda, começou o barulho de obra. E esse barulho de obra, quem me acompanha principalmente em stories, nas redes sociais, sabe. Eu já comentei muitas vezes. Desde que eu mudei pra cá, o barulho de obra existe. Ou o barulho do cortador de grama. Ou a cachorra latindo. E quando a gente teve a iniciativa de morar no interior, foi justamente pra sair do ruído da grande cidade, né? E vir pra um lugar mais quieto, mais calmo. E a gente ainda não conseguiu encontrar essa calma. Eu não consegui encontrar essa calma. E o que eu refleti durante dois minutos antes de começar a gravar esse vídeo, que talvez faça sentido compartilhar nesse momento, seja que talvez esses ruídos externos eles só estejam expressando os meus ruídos internos. Quando eu me incomodo com algo fora de mim, o processo de autoaceitação, o processo de integração da nossa psique é um processo em que a gente convida esses incômodos e a gente sai daquela posição infantil de que o mundo precisa mudar pra eu ser feliz. Um dia isso foi verdade. Quando a criança era pequenininha, os desconfortos dela dependiam realmente de alguém de fora que trouxesse uma transformação. Então, se ela tinha fome, se ela tinha frio, se ela tinha medo, ela precisava que alguém proporcionasse pra ela porque ela não tinha independência pra fazer isso. Hoje, a gente vive todo mundo nessa mentalidade infantil de que a minha vida só vai ser boa quando os desconfortos externos deixarem de existir. Ao invés de convidar esses desconfortos externos e perguntar, poxa, será que esses barulhos externos, eles não estão, na verdade, se manifestando de uma forma tão intensa e me incomodando? Claro que barulho incomoda todo mundo, mas será que o meu incômodo, a minha sensação de intolerância com isso, a minha sensação de, putz, grila, que sacanagem, vim morar num lugar pra ter tranquilidade e ouço o barulho o dia inteiro? Será que isso não tem a ver com os meus barulhos internos? Aquela frase, pra onde quer que a gente vá, a gente se leva junto? Então, um processo de autoaceitação é muito mais um processo de você aprender a reconhecer como seu aspecto, um aspecto que você não gostaria de ser do que se acostumar com ele. Porque quando você reconhece que isso é seu, você sabe que, então, a solução não tá no barulho da obra acabar, tá em eu desenvolver uma forma interna de lidar melhor com esse barulho de obra. E eu acho que existem algumas formas da gente começar a praticar essa autoaceitação, que são coisas que eu procuro colocar em prática na minha vida e que talvez faça sentido na sua história também. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa parar é de se comparar com as outras pessoas, né? Então, por exemplo, diante dessa situação do barulho de obra, eu me sinto extremamente mal se eu saio do meu centro e do meu foco e paro pra prestar atenção em como o Ricardo lida com esse barulho, por exemplo. Então, poxa, mas por que eu me incomodo com isso e o Ricardo não se incomoda com isso? Ou então, né, a gente andou tendo umas oscilações de internet aqui em casa, por que eu me incomodo tanto com o sinal da internet de estar oscilando e o Ricardo não se incomoda com isso? O Ricardo é um Buda, né? Tirando essa parte que vocês já sabem, por que eu me incomodo tanto com as coisas e ele não? Pra mim, essa é uma comparação constante, por que eu sou o fogo e o Ricardo é o ar, assim, né? Então, a gente é, assim, muito diferente na forma de lidar com as coisas. E o que eu vejo é, se eu me comparo com ele, eu sempre perco. Por que eu tô comparando aquilo que só eu sei sobre mim com algo que eu não sei se o que ele sente é aquilo que ele tá demonstrando? E as nossas realidades são completamente diferentes, os nossos trabalhos são completamente diferentes. Ele tá lá sentado no computador com fone de ouvido, ouvindo ou o podcast que ele tá editando, ou a meditação que ele tá editando, ele não tá ouvindo o barulho da obra. Eu que preciso gravar é que tô lidando com o barulho da obra. Mas quando a gente estabelece uma comparação, a gente não leva em conta esses desdobramentos, né? Esse cenário que cada um vive. É só quando a gente reflete a respeito de uma comparação que a gente leva isso em consideração. Na maioria das vezes, a gente se compara com uma outra pessoa quando, na verdade, a única pessoa com quem a gente deveria estar se comparando é com a gente mesmo. Como eu estava um tempo atrás? Como eu lidava com essa situação anteriormente? Como que eu lidava com aquilo meu que eu não gosto um tempo atrás e como que eu lido hoje? Onde eu estava há X meses atrás e onde eu estou hoje nesse meu processo de me tornar cada vez mais inteiro, de me tornar cada vez mais um indivíduo, né? Que é feito de luz, é feito de sombra, mas é um só. Então, a primeira questão, eu acho que tem a ver com comparação. É a gente cessar as comparações e começar de verdade a enxergar realmente esse processo de autoconhecimento como um processo de descoberta mesmo de si mesmo, né? Um processo muito mais profundo, né? Olha, então quer dizer que eu tenho um barulho interno? Olha, então quer dizer que eu estou me comparando com o Ricardo? E ajustar a lente, né? Porque a segunda dica que eu daria para vocês em relação às críticas, né? Como que a gente lida com a crítica das outras pessoas, mas principalmente como a gente lida com as nossas próprias críticas, a nossa própria autocrítica de, puxa vida, olha só, eu estou me comparando com o Ricardo. Eu não deveria fazer isso, porque eu já deveria ter entendido que comparação não leva a lugar nenhum, blá, 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 blá. Barulhos internos, poxa vida, mas eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Como assim que eu deveria? Como assim que eu não tenho, né? É ainda essa paz de espírito? Como assim que os meus pensamentos ainda são acelerados? Como assim que de vez em quando eu fico ansiosa? Então, a autocrítica, ela é um caminho que te leva para longe da autoaceitação. Porque quando você se critica e você se condena e você estabelece, né? Você é o seu próprio juiz, o cara que aplica a pena, o cara que verifica se a pena está sendo aplicada, o seu cárcere, é tudo, você desempenha todas essas funções com você mesmo, né? Quando a gente se critica, a gente se leva para um lugar que é o oposto da autoaceitação. Eu não deveria ser assim, eu deveria ser diferente, né? Quando, na verdade, a gente poderia, se a gente desperta, não esse juiz interno que está sempre criticando, mas se a gente desperta o buscador interno, a gente desperta aquela parte nossa que está envolvida no processo de autoconhecimento com curiosidade e maravilhamento diante daquilo que vai descobrindo, eu tenho aí um puta de um insight. Opa, peraí, olha só. Hum, quer dizer que eu tenho barulho interno? Quer dizer que eu estou ainda num processo de aquietar os meus pensamentos, poxa, mas também, vamos ver, né? O que eu poderia fazer? Aí a gente abraça a mudança de um ponto de vista de responsabilidade e não de um ponto de vista de vitimização. E a terceira dica que eu acho que é muito importante é realmente mergulhar nesse processo de autoconhecimento, porque a gente não tem como aceitar aquilo que a gente não conhece. Para a gente saber se a gente gosta de verdade de brócolis ou se a gente não gosta de brócolis, a gente precisa saber que brócolis existe. A gente precisa experimentar o brócolis, a gente precisa sentir o gosto do brócolis. A gente não pode simplesmente olhar para uma coisa e falar não gosto disso. E muitas vezes é exatamente isso que a gente faz com a gente. A gente diz que não gosta de determinadas características nossas, mas a gente nem foi a fundo e entendeu por que essa característica existe. Entender qual é o sentido que isso faz dentro da nossa história. Entender o que isso tem a ver com as nossas vidas. Será que essas vozes que ficam falando dentro da minha cabeça, elas são minhas realmente ou elas foram aprendidas num processo de condicionamento quando eu ainda era muito criança? E aí eu preciso entender qual é a minha história de condicionamento. Quais são os pensamentos que me ocorrem, que foram implantados dentro da minha cabeça quando eu era uma criança super vulnerável? E aí a gente começa a entrar num lugar completamente novo de, poxa, peraí, cara, sabe por que eu estou muito longe da autoaceitação? Porque eu estou muito longe do autoconhecimento. Eu nunca vou conseguir me aceitar plenamente se eu não conhecer a minha história e não entender os motivos pelos quais eu sou como eu sou. Então por isso que eu sou uma profunda apaixonada pelo autoconhecimento e por isso que eu sempre tento trazer vocês aí pro lado, sei lá, luminoso da vida, que é realmente trazer luz sobre os nossos conteúdos obscuros. Porque é só quando a gente começa a enxergar de verdade como a gente é que a gente consegue caminhar na direção de uma verdadeira autoaceitação. Não tem como você trabalhar autoaceitação sentado no sofá da sua sala sem fazer nada. É um trabalho que vai demandar energia, que vai demandar investimento de tempo, de trabalho, de foco, de clareza, de atenção, de consciência. Mas é, eu acredito, o único caminho possível pra uma vida mais plena e mais feliz. Eu te agradeço a presença durante esse vídeo aqui comigo. Quero te convidar a assinar as newsletters mensais que saem todas as primeiras quintas-feiras do mês. A newsletter, ela é uma oportunidade super bacana de você ficar sabendo sobre tudo o que está acontecendo no meu mundo, ter acesso a conteúdos exclusivos que eu não saio postando em rede social e também acompanhar um pouco mais, né? De perto tudo aquilo que a gente faz por aqui sempre pra ajudar você a ter uma caminhada mais tranquila na direção do autoconhecimento e da espiritualidade. E pra aprofundar um pouco mais esse processo, né? E esse entendimento, eu quero te convidar também a assinar os podcasts Conversas do Despertar e deixar aqui embaixo, no espaço de comentários desse vídeo, as suas questões, as suas dúvidas sobre esse processo de autoconhecimento, de entrar em contato com partes nossas que a gente não gosta, de integração de sombra, porque o podcast da semana que vem, que sai na quinta-feira, vai aprofundar o tema do vídeo de hoje. Então, cheque os links aqui embaixo, os links interessantes e não deixa de seguir comigo nessa caminhada. Gratidão, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!